Vocês estão curtindo o Terror de Espírito Santo? Quando ela me arranha, eu longe que ninguém alcança Do corte americano e o bigode infinito Ela tá me enxigando, rebolando pra mim Do corte americano e o bigode infinito Toda essa vale usando, muito longe do fim Cordão de ouro combinando com o bando Luzado Flamengo na camisa emana Ela pergunta como é que eu tô grotando E que jogador me destaco no campo Tipo vinho, eu melhoro com o tempo De onde eu venho, não me perdi tempo É que a quinoa na casa é mancada E se não abraça o papo, tu fica de exemplo Se eu não tô presente, ela me sente através do som L7 é tipo vento Amiga me manda mensagem, mas não quero ela Então lhe dá só vento Cabelo na régua e meu nome no mapa Se eu não tô de América, eu lanço do jaca Pista do manguinho, mano, eu tô do barata Rete do catete, da glória e da lábora Do corte americano e o bigode infinito Ela tá me instigando, rebolando pra mim Do corte americano e o bigode infinito Toda essa vale usando, muito longe do fim Fala, fala minha família Na voz do mesmo DJ, você é do MDC, valeu Tô passando pra deixar meu mega set em Brazabari Com muito pique de cariacica Com muito pique do MDC Com muito piquezinho que em geral você amarra Mas antes de começar, quero deixar o número de contato Pra quem quiser contratar DJ, você é do MDC Para o seu evento, é só entrar em contato no número 027-999-62-50-14, valeu? Repetindo, 027-999-62-50-14 Quero deixar um alô também, pra todos meus patrocínios Alô LP Esportes, alô Escritório Gourmet Alô Estúdios Barreto E pra começar do jeito certo Vamo embrazando, tá? DJ CF do MDC O terror de cariacica Bota a mão na parede, não tem parede, tu bota no chão Bota a mão na parede, não tem parede, tu bota no chão Bichão, 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 bichão Eu tô, bichão, 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 bichão Hoje o cabelo tá lourinho, demora de pilha com saca, Oh tudo neg 성공 O DJ petition, MBS Ela quer sentar por cria porque não é maceta forte Ela quer sentar por cria porque não é maceta forte Porque não é maceta forte Quica na ponta da pica, na ponta da pica, na quica, na pica Você vai fumar se tá, hoje tu fode na onda Você vai fumar se tá, hoje tu fode na onda Você tá na pica fumando maconha, vai piranha Conjunto de time, ou lacoste de traje, cabelo na régua de jave Lanterna verde de novo, gelo de água de coco com rende Famosa água de criminoso, cara de safado, todo posturado Da bandoleira ao porte com pente alongado Elas se amar, ficam deslumbradas Quer sentar pro DJ, DJ Boop e Titi Han O terror de cariacita Brota na tritinha, rasta a sucada Na bucetinha, se ouve cuscria Brota na tritinha Vai tomar botada, sucada, sucada com botada Vai tomar botada, sucada com botada Hoje eu só vou Vai jogar Vivo tete, cafajete, cabelo rique de chefe Quero dar pro novo, vindo selador de CPF Vivo tete, cafajete, cabelo rique de chefe Quero dar pro novo, vindo selador de CPF Pode, 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 pode Pra caralho, es ve tipto no sul Pode, pode, pra caralho Es ve tipto no sul Fode, fode pra caralho, espetibulo Fode, fode pra caralho, espetibulo Fode, fode pra caralho, espetibulo Ela tem 19, tava bebê Vê se parte, quer se envolver Observei, ano passado eu traquei Um bote de água e preservei Um bote de água e preservei Preservei Oi, acabou a água, toma banho de leite Oi, acabou a água, toma banho de leite Leite quiete, toma banho de leite Leite de vara Oi, acabou a água, toma banho de leite Leite quiete, toma banho de leite Leite de vara, toma banho de leite Leite quiete, toma banho de leite E que de varão Toma a chandona, já tô na safada Toma a chandona, já tá na buga Toma a chandona, já tá na buga Toma na buceta, toma na buceta E vem 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 DJ CF do MDC O terror de cariacica Olha o barulhão da trans 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 Bota, 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 bota Eu sinto em minha grava Tenta na fika, tenta na fika, tenta na fika, tenta na fika, tenta na fika Eu sinto em minha grava Tenta na pica Eu sempre me atu... A Juca de área nobre só que é os cria de favela Nós que fode, fode forte, a xereca delas A Juca de área nobre só que é os cria de favela Nós que fode, fode forte, a xereca delas E fode, fode, fode E a gira é canela E fode, fode, fode Fode E a gira é canela Basica cica de pato Basica cica de pato Basica cica de pato Basica cica de pato Que vai começar sequestão Quica a quica 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 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Quando ela ver bandido ela logo se posiciona De patro ela fica, viroca ela toma Toma, 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 Ela é patente alta na arte do Ford Ford Ela me avistou de longe, eu tava com a cintura forte Brota a chota com as colega que tu vai tomar sacode Ela ficou empolgada quando viu DJ de Glock Checa, desce, checa, sobe Checa, desce, checa, sobe Ela joga na cara pra quem tá portando a famosa Glock E será que, vem, será que meu piro tá solteiro E será que, vem, será que, vem, vem, ha E será que, vem, será que meu piro tá solteiro E será que, vem, será que meu piro tá solteiro E será que meu piro tá solteiro Fica de quatro, Lone, piranha, tu tá com sorte Joga bocetinha, joga forte, joga bocetinha, joga, joga Joga bocetinha, joga forte, na ponta da minha Senta, em câmera lenta Mostra que tu é braba No que você faz Vai, faz um movimento Com meu pau lá dentro Mostra que tu é capaz Os amigos tá passando e você tá jogando Você tá na Glock Não pode ver um fuzil Nem uma pistola que ela se envolver DJCF do MDC Voltando as novinhas pra suar a xeneca Assim que o pai gosta Gai pra bastos cria Senta na piroca Que hoje você goza Passa no pentão Adaptado É assim que o pai gosta Gai pra bastos cria Senta na piroca Que hoje você goza Ela quer fuder na brisa Louca não Não é nunca Senta na piroca Não é nunca Senta na piroca Ela quer se sentar Só santa na piroca Quando salta o senta, 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 senta... A partir de agora... Bom, boa noite, bom, boa noite... Eu vou sentar, vou rebolar Tente, me sinto, tome, tome... Tente, me sinto, tome... Tente, me sinto, tome... Vou rebolar, te torre, te torre, te torre Sinto, quanto tu vai se fuder Eu vou dar, 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 tá pra te tocar Mahéu silvah autism, too, tu vai se foder Eu vou dar, 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 tá pra teoso Mahéu silvah autism, too, vai se foder Faz você, toda, faz você, toda, faz você, toda lafaboceta na favela lathai 267 Elas brota na comunidade, viu nos fumando o pack Exalando mais do que o Ferrari dela Certo nóis levar elas pra bate, mas antes nóis vai dar baque Foi pela visão da favela, ela me viu e se apaixonou e quer me ter Só porque eu tô de x-treme no pote das PT Na camisa do PSG E cagó que a americana elas gama, elas gama Então brota no moão de novo, baby E nóis tá pro crime Nós das faixas pretas, gostosa, manda vir as faixas rosa Então brota no moão de novo, baby E nóis tá pro crime Nós das faixas pretas, gostosa, manda vir as faixas rosa Então brota no moão de novo, baby E nóis tá pro crime Nós das faixas pretas, gostosa, manda vir as faixas rosa Patriz, 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 patrizinha, filha da putinha Que gosta de traficante Toma sequência de bongo, 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 bongo Toma sequência de bongo, 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 bongo Boto na boceta, tiro na boceta Na onda do skunk Boto na boceta, tiro na boceta Na onda do skunk Toma sequência de Bungie, Bungie Vem moleque pro baile, sensualiza, vai de quarto Hoje tu vai se envolver no piqui do Vapu Vapu, 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 Vapu Do piqui do Vapu Vapu, 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 Vapu Do piqui do Vapu Vem sim pequenini, na bunda grandona Vem sim pequenini, na bunda grandona Ela me faz de cavalão, monta por cima e me dá lucetada Ela me faz de cavalão, 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 cavalão Toca a valdada, 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 soca a valdada, soca a valdada, que essa puta dá quebra Mete com o chão, tu soca lá dentro, me bota de quatro, me ouve gemendo Mete com o chão, tu soca lá dentro, me bota de quatro, me ouve gemendo Tu bota de quatro, me ouve gemendo, não pode esquecer da minha pena, treme Tu bota de quatro, me ouve gemendo, não pode esquecer da minha pena, treme Oi, é que aqui nós fuma um, putaria rola fino Novinha bate bumbum, vê quem vai dormir comigo É que é disso que eu gosto e é disso que eu me encanto Que o famoso degusta forte, bebida cavalo branco Que lá no final do ano é rivoada com as perversas Só os que tá de pé, só que vai indicar Puxei na minha, fui na linha, eu cinco, sete, tipo e preta É silo na boca, vê quem vai tá lá Foi a que aqui nós fuma um, putaria rola fino Novinha bate bumbum, vê quem vai dormir comigo É que é disso que eu gosto e é disso que eu me encanto Que o famoso degusta forte, bebida cavalo branco Que lá no final do ano é rivoada com as perversas Só os que tá de pé, só que vai indicar Puxei na minha, fui na linha, eu cinco, sete, tipo e preta É silo na boca, vê quem vai tá lá No veneno, o cabelinho é boiaca, jão da dupla mesmo Tá bonitão, menos tá lá na rocadinha, eu peito que faz São os dois velhos que tá na linha, eu cinco, sete, tipo o pão na mão Tá bonitão, tá bonitão, menos tá lá na rocadinha, eu peito que faz São os dois velhos que tá na linha, eu cinco, sete, tipo o pão na mão Tá bonitão, tá bonitão, tá bonitão DJ CF do MTC, o terror de cariacica DJ CF do MTC, o terror de cariacica DJ CF do MTC, o terror de cariacica